Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, falando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, abrindo os espaços para que você, telespectador, possa participar através da ouvidoria do TCM, levando informações até as prefeituras, câmaras municipais, até os municípios, porque nós estamos aqui para abrir espaço cada vez mais para o cidadão. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar a votação da primeira câmara, da segunda câmara e também do pleno, vamos falar sobre os recursos do Fundeb. Será que as prefeituras estão cumprindo o que determina a lei? O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está em cima deste assunto. É importante acompanhar esse processo. Foi feito um relatório. Nós vamos mostrar também para você que termina no final deste ano a lei de licitações da forma que está agora. A partir do próximo ano, prefeituras, todos que forem contratar com os órgãos públicos, precisam se ater agora sobre essa nova lei de licitações, a partir do início do próximo ano. Nosso programa TCM Notícias está começando agora. E vamos começar o nosso programa TCM Notícias mostrando o trabalho dos conselheiros da primeira câmara. Veja a reportagem. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Daniel Goulart, a primeira câmara julgou 122 processos das pautas número 30 e número 141 nesta terça-feira, 26 de setembro. Os demais integrantes da primeira câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais, que teve a participação do superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancete, dentre outros. A sessão poderá ser revista no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, e a partir do início do próximo ano, as prefeituras vão se ater agora à nova lei de licitação. Quem vai explicar sobre este assunto é o secretário de Controle Externo de Licitações e Contratos, secretário Vinícius Bernardes. Eu fiz uma entrevista com ele e ele vai dizer para você agora o que é que muda nesse processo todo de licitação e contrato, que agora a lei é única. Veja. Essa Lei Geral de Licitações e Contratos, o que ela vai mudar a partir do dia, até dia 29 de dezembro? Bom, Lopes, são várias questões que precisam ser providenciadas pelos municípios até o final desse ano, porque a partir de fato do início do ano que vem nós teremos já revogadas as leis 8666, 10520 e 12462. Então, a lei, ela traz novas características para o procedimento licitatório de forma ampla, uma perspectiva também um pouco diferenciada em relação às contratações diretas, trata também e traz aspectos relacionados a procedimentos auxiliares às contratações. Então, é uma lei mais ampla do que essas anteriores, que traz uma conotação um pouco mais específica em relação à procedimentalização das contratações. Então, nesse sentido, o que a gente espera dos municípios até, de fato, o final do mês de dezembro deste ano ainda, é que estejam preparados para o implemento e a tratativa unicamente através da Lei 14.133. Qual o comportamento do TCM nesse processo aí para auxiliar as prefeituras? Nosso comportamento tem sido de orientação. Todas as oportunidades que estão sendo trazidas até nós, nós principalmente de falarmos aos municípios, é de fato de levar essa conscientização nesse momento de transição, daquilo que eles ainda podem utilizar das antigas leis e daquilo que é, daquilo que são as premissas necessárias para o implemento único integral da Lei 14.133, a partir de janeiro do próximo ano. Essa lei, a partir de janeiro, como você disse, ela traz evolução? O que mais significativo tem nessa lei? A nossa perspectiva, na verdade, era de que ela trouxesse ainda mais evolução para os municípios, principalmente. A gente trata, a nossa relação é com os municípios, a gente de pequeno porte, etc. Na nossa opinião, a lei poderia ter evoluído em um ponto de tornar as contratações mais eficientes, principalmente para entes com essas características, o que não ocorreu. Mas, por outro lado, a gente vê também que, por ser um congregado de normas, de entendimentos jurisprudenciais, entendimentos doutrinários, a Lei 14.133 tem sim condições de trazer para os entes, de maneira geral, a administração pública, condições plausíveis e mais procedimentalizadas, estabelecidas para as contratações. Há uma preocupação nessa nova lei de ter levantamentos melhores, planejamento melhor, mais cuidado com o dinheiro público, uma fiscalização maior. Como está no âmbito geral? Com certeza, isso é um fator muito importante. A Lei 14.133 é uma lei que traz o foco no planejamento da contratação e, de fato, é o que é determinante. Uma contratação bem sucedida decorre de um planejamento bem feito. Então, isso é muito importante. Além disso, a Lei 14.133 agrega diversos conceitos às contratações públicas que repercutem nessa condição, como, por exemplo, a questão da governança, do compliance, a integridade dos procedimentos. Então, tudo isso tem a agregar e, consequentemente, repercutir ali em contratações mais proveitosas, mais eficientes, mais vantajosas para a administração. Como os gestores públicos podem fazer para entrar em contato com o TCM e buscar essas informações? Então, aqui o número da secretária é 326-6212. Nós estamos disponíveis para esse atendimento das 13 às 19 horas, presencial, inclusive. Esse número também é o WhatsApp, podem ser encaminhadas dúvidas. Nós temos também, além disso, a plataforma Ticket, que é acessada através do nosso site, através da qual a gente presta também esse auxílio, essa orientação aos municípios. A partir do próximo ano, então, as prefeituras, os gestores podem ter algum tipo de problema se eles não enquadrarem essa nova lei? A questão é que nós teremos um único normativo vigente tratando de licitações e contratos. As contratualizações vão estar voltadas para aquilo que está previsto da Lei 14.133. Então, é importante que, durante esses últimos períodos que nós temos, de fato, a adoção integral e plena da Lei 14.133, que eles estejam preparados, conforme sua estrutura administrativa, com a capacitação adequada dos seus servidores, para que, nesse momento crucial, eles, de fato, possam efetuar suas contratações da forma devida. Porque a única via vai ser a Lei 14.133. Olha, é importante que os gestores se atenham. A partir do início do próximo ano, nova lei de licitações. Vou mostrar agora para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente trazendo informações do tribunal. E agora vamos acompanhar os processos que foram julgados pelo pleno. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 56 processos das pautas número 138 e número 142 na tarde de quarta-feira, 27 de setembro. O presidente Joaquim de Castro abriu a sessão e, após o julgamento de dois processos, nos quais cabia a ele o desempate, por questão de agenda, transferiu a presidência para o vice-presidente do tribunal, conselheiro Daniel Goulart. Sob a presidência de Goulart, foram analisados os demais processos. Presentes, os conselheiros Francisco José Ramos, Volcê Novo Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Iranite Carvalho, Júnior e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O prefeito Itamar Leão, de Sanclerlândia, e o ex-prefeito de senador Canedo, Divino Lemos, fizeram as sustentações orais da tarde. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, agora eu vou colocar uma entrevista para você, telespectador, sobre o Fundeb. Será que as prefeituras estão investindo o que é obrigação na educação do município? Nós estamos levantando este assunto porque o TCM fez um relatório. Acompanhe a entrevista. Esse estudo que vocês fizeram aqui do TCM vai além do Fundeb, dos recursos que devem ser aplicados na educação de uma forma geral pelos municípios? Sim, os recursos vão além do Fundeb. Nós fiscalizamos todos os recursos investidos em educação, então independente da origem. O Fundeb é só uma das origens de recurso, uma das fontes de financiamento da educação nos municípios. E os municípios precisam gastar todos os anos pelo menos 25% da sua receita de impostos somadas às transferências constitucionais. Então, são esses 25% ou eventualmente mais do que 25%, tudo que o município gasta no ano, nós fiscalizamos aqui na Secretaria. Quanto tempo vocês fizeram essa fiscalização? A fiscalização começou em 2020, no auge da pandemia. Então, foi percebido que os municípios não conseguiriam, naquele exercício, alcançar os 25%. Foi uma situação sentida por todos os municípios do Brasil. Não foi uma coisa regionalizada, não foi uma coisa específica de Goiás. Em razão daquela situação crítica de pandemia, com grandes gastos no setor da saúde, o Congresso aprovou uma medida constitucional que isentou de responsabilidade estados e municípios com relação à aplicação dos 25%. A partir daquele momento, a emenda constitucional é de, corrigindo, ela é de 22%, mas a partir daquele momento a gente começou a observar e a fiscalizar os gastos com educação. Esses municípios que não aplicaram os 25%, eles têm até o final deste ano para fazer isso? Sim. Nós percebemos que em 2021, 52 municípios não conseguiram atingir o mínimo de educação em manutenção e desenvolvimento do ensino. Desses 52 municípios, 39 municípios conseguiram aplicar o saldo não aplicado em 2021, já no exercício de 2022. Então, ao final de 2022, a gente percebeu que de 52, 39 haviam atingido o que dispõe a Constituição, né? Então, agora, até o final do exercício, até o final de 2023, 13 municípios precisam se regularizar e aplicar o saldo não aplicado. E esse é o trabalho de orientação do tribunal? É melhor orientar do que punir? Sim. Há muito tempo o tribunal vem seguindo nessa direção. A gente prefere fazer, para usar uma frase de um ministro famoso do TCU, a gente precisa fazer mais biópsia do que autópsia. Então, a gente precisa fiscalizar antes que a irregularidade aconteça. Então, nesse movimento de orientação, nós estamos tentando alertar os municípios que não cumpriram o mandamento constitucional. A emenda constitucional, ao mesmo tempo que ela isentou de responsabilidade, ela criou a responsabilidade de aplicar o saldo não aplicado. Então, nós estamos orientando os municípios para que atinjam esse fim, que invistam em educação ainda no exercício de 2023, evitando, assim, a responsabilização. O que pode acontecer caso o município não atinja esse índice? O índice é utilizado para avaliar as políticas públicas dentro das contas de governo. Então, se ele não atinge esse índice, ele pode ter uma série de consequências em relação à sua análise nas contas de governo. O índice, os 25%, eles são importantes porque eles permitem que o município firme tenha acordos com outros entes estatais, faça convênios. É uma política pública essencial. Então, a Constituição deu essa característica para os gastos e os investimentos em educação. E existem consequências práticas negativas para o município que não atinge um índice. Você viu aí agora, né, esse trabalho do tribunal no relatório que fez sobre o Fundeb, né? É um problema sério. Educação é fundamental, todo mundo sabe disso. E as prefeituras precisam investir cada vez mais, né? É a punição que pode ter para os gestores. Nós vamos mostrar agora para você, telespectador, a votação da segunda câmara do TCM. Acompanhe. Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda câmara do TCM aprovou 75 processos na sessão remota desta quarta-feira, 27 de setembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas nº 17 e nº 144. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Estamos encerrando o programa TCM Notícias. Você viu, é importante esse assunto também sobre os investimentos do Fundeb, desse relatório que foi feito pelo Tribunal. É importante que você acompanhe tudo que a gente traz aqui nas notícias, porque é dinheiro seu, é recurso seu e esse trabalho do TCM é de fiscalizar e de orientar também. Nós estamos aqui com os nossos canais de comunicação. Você entra no site, lá tem várias informações para os gestores, para a população de uma forma geral. Use a ouvidoria, você que está aí no município. É fundamental que você participe também da gestão pública. Na próxima semana a gente traz mais informações para você aqui nas nossas redes sociais. Um abraço e até lá.